Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens de Avatar e o Caminho da Água. E como é o coração dela? Poderoso. Sim galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês aí os dubladores dos principais personagens de Avatar 2, que no Brasil está recebendo o nome de Avatar, o Caminho da Água. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram, que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Lembrando também que se faltar algum personagem, personagem coadjuvante, o linkzinho da dublanete com todo o elenco de dublagem vai estar na descrição. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí tudo sobre a dublagem de Avatar 2, porque tem muito personagem pra gente falar. E vamos começar como nós sempre começamos, que é pela parte da produção da dublagem. A dublagem de Avatar 2 foi realizada nos estúdios da TV Group Digital, e a direção foi feita em conjunto por dois diretores, que foi o Fábio Azevedo e o Robson Comode. Beleza, vamos falar dos personagens, obviamente, começando pelo protagonista que está retornando, né, que é o Jake, que é interpretado mais uma vez pelo ator Sam Worthington, que no Brasil foi dublado mais uma vez pelo ótimo Jorge Lucas. Jorge Lucas é um dublador de mão cheia, já havia dublado Jake no primeiro filme, que inclusive tem quem dubla aqui no canal, e um ator muito famoso de uma franquia muito famosa que o Jorge Lucas dubla é o ótimo Vin Diesel no Veloz e Furiosos. Coisa mais importante da vida serão sempre as pessoas que estão nessa sala, bem aqui e agora. Saúde, família. Outra personagem que está retornando é a Neytiri, que é interpretada mais uma vez pela atriz Zoe Saldana, que no Brasil mais uma vez foi dublada pela ótima Priscila Amorim. Priscila Amorim também apareceu no primeiro Quem Dubla, já que ela é a dubladora da Neytiri, inclusive ela é a dubladora da Zoe Saldana aqui no Brasil. E uma dublagem muito famosa que ela fez de animação foi quando ela dublou a Lisa Simpson nos Simpsons. Eu tenho que ligar pra Jane, mas o telefone não dá sinal? Ai, por que briga com todas essas empresas utilitárias? Agora vamos falar de outra personagem que é a Kitty, que foi interpretada pela atriz Sigone River. No Brasil, sua dubladora é a Juliana Cagliano. Juliana dublou uma jovem personagem do universo do MCU, que é a América Chaves, que protagonizou ali o filme do Doutor Estranho. Outro personagem que nós temos é o Miley Squirt, que é interpretado pelo ator Stephen Lang, que no Brasil mais uma vez foi dublado pelo Luiz Carlos Percy. Luiz Carlos Percy é um dublador com uma voz única, muito forte, muito potente, e um personagem de animação que ele dublou foi o pai do Timmy Turner. Outro personagem que nós estamos retornando é o Parker Selfinger, que é mais uma vez interpretado pelo ator Giovanni Ribsi, que no Brasil foi dublado pelo ótimo Niso Neto. Niso Neto é um dublador de mão cheia, filho do grandioso Chico Anísio, e uma dublagem que ele faz que marcou uma geração do Caverna do Dragão é o Presto. Outro personagem que nós temos é a Motz, que foi interpretada pela atriz C.C.H. Pounder. No Brasil, sua dubladora foi a ótima Sandra Mara Azevedo. Sandra Mara Azevedo já fez vários trabalhos marcantes, como por exemplo já ter dublado a ótima atriz Jennifer Aniston. Mais um personagem que nós temos aqui no nosso Quem Dubla é o Norman Spellman, que é interpretado pelo ator Joel David Moore, que no Brasil foi dublado pelo ótimo Hattori Zun. Hattori fez vários trabalhos marcantes na dublagem e ele apareceu num Quem Dubla que eu particularmente gosto muito, que é de uma das minhas franquias favoritas de animação, que é do Shrek, onde ele dubla o Encantado. Outro personagem que nós temos é o Neteyam, que é interpretado pelo ator Jamie Fletters. No Brasil, o seu dublador é o Rodolfo Novaes. Rodolfo dublou o personagem do Ian no Dragon Ball Super. Mais um personagem do universo de Avatar que nós temos é o Loak, que é interpretado pelo ator Britton Dalton, que no Brasil foi dublado pelo ótimo jovem dublador João Vitor Mafra. E o João Vitor Mafra apareceu num dos principais Quem Dublas que nós tivemos ali por 2019, que foi do Rei Leão, aonde ele dublou o jovem Simba. Duro do nosso reino. Eu só queria mostrar que eu consigo. Posso ser valente como você. Mais uma personagem que nós temos é a Tuki, que foi interpretada pela atriz Titi Joey Lee Bliss, que no Brasil foi dublado pela jovem dubladora Rafaela Gonçalves. Agora vamos falar de um outro personagem que é o Spider, que foi interpretado pelo ator Jack Champion, que no Brasil foi dublado pelo ótimo Gabriel Martins. E o Gabriel Martins dubla o Black Star no anime Soul Aether. Eu sou o Black Star! Eu vim aqui pra te matar! Agora vamos falar do Ian Graven, que é interpretado pelo ator Jemaine Clement, que no Brasil foi dublado pelo ótimo Fábio de Castro. Fábio de Castro dubla o Black no Naruto Shippuden. Mas a senhora Tsunade é agora a Hukari da Aldeia da Folha. Ela tem que cuidar da sua própria aldeia. Não pode lagar tudo desse jeito. Mais um personagem que nós temos é o Mick, que foi interpretado pelo Brandon Cowell, que no Brasil foi dublado pelo Silvio Giraldi. Silvio Giraldi é muito conhecido por ser o dublador e ser muito parecido com o Daryl do clássico The Walking Dead. Não, eu tô feliz por você. Se alguém merece ser feliz, é você. Agora vamos falar de uma personagem que é a Frances, que foi interpretada pela Eddie Fall. No Brasil, sua dubladora foi a Silvia Suzy. Silvia Suzy dubla a Emily Young na saga do Crepúsculo. Outra personagem que nós temos é a Ronald, que foi interpretada pela ótima atriz Kate Winslet, que no Brasil foi dublada pela ótima Silvia Salusti. Silvia Salusti dublou ninguém mais ninguém menos que a Rapunzel no ótimo filme dublado Enrolados. Te peguei. Agora tá 22 pra mim. Quem chegar primeiro a 45 ganha. Outro personagem que nós temos é o Tonowai, que foi interpretado pelo ator Cliff Curtis, que no Brasil foi dublado pelo Dlaiguelis Silva. Dlaiguelis dubla o Renier na animação do Attack on Titan. Era cuidar da extinção de toda a humanidade. Mas agora não precisamos mais disso. Agora vamos falar da Tsiheia, que foi interpretada pela atriz Bailey Bass. No Brasil, sua dubladora é a Luisa Porto. Luisa Porto dublou a Haru no Beastars, que é um anime espetacular. Os boatos maldosos se espalham muito rapidamente, né? Provavelmente ele se assustou comigo. Por fim, o último personagem que nós vamos ter no nosso quem dubla é o Anung, que foi interpretado pelo Felipe Gleidio, que no Brasil foi dublado pelo Daniel Figueira. Daniel Figueira dubla o Tanhiro, no ótimo anime do Demon Slayer. Então é isso. Esse é o Quem Dubla de hoje, mostrando pra vocês os principais dubladores de Avatar O Caminho da Água, ou Avatar 2, como você preferir. Um filme espetacular, com uma dublagem espetacular, com muitos personagens. E, obviamente, pode ter faltado algum personagem aí que vocês estão procurando. Então acessa o primeiro link da descrição, que é o link da Dublanet, com toda a lista de dubladores desse ótimo filme. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e seguir nosso Instagram, que é arroba comentário nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.